A CIDADE NO BRASIL 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 E mais boa noite para a Rumbinha 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 E mais boa noite para a Rumbaya Boa noite, boa murmura. Em verdade, te disseste. E boa noite para o cantador de São Pedro do Nordeste. Minha terra tem outro trinho. É, corre pelos meus sabores Prazer, aldeite, de ser filho de Nossa Senhora. A dor de cantar contigo de estar de lado a lado. E agora, diz-me o meu amigo Boa noite. Boa noite. Obrigado. Quais graças que Deus me deu E feliz por estar ao lado Desde que ouveia Digo bem. Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Não, não sei se Resolverás Mas és sempre Mas porquê será que estás mais contente do que és? É porque entre nós não há liga E não viemos para a brigade E que sabes o que faz a cantiga que faz sempre cantar És irmão, eu sou irmão Mas temos que compreender Existe outra razão que eu gostava de saber Existe outra qualidade Que entre nós é de primeira Deriva lá a nossa amizade É que cantamos desta maneira Há outra coisa diferente Eu não quero esses caminhos É que estás contando ao frente De pela filha e da língua É assim a língua disperta Não me canso de te falar É assim a língua disperta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tu quisestes brincar comigo E eu ouviou o que estavas dizendo E eu também brinquei contigo Fazia o que estavas fazendo Nossos netos dão-lhe uns carinhos Trazem aos lábios o juízo E mais fé, durece e angios Quem nos dou, pê-la-lhe uns Vamos em que o terceira viagem Com amor, paz e carinho Estão na rua por uma barragem Não vejo aqui ninguém sozinho Podes me dar para a homenagem Do nosso amigo um vasquinho Um vasquinho tanto tocou Quem nos dou, pê-la-lhe uns carinhos Tanto serão Desses que eu lembraste Desses dias que já lá vão Teus levou, mas Ele me ficou Dentro do meu coração Um tocador com carinho Que na guitarra era competente Ele morreu Foi sozinho Naquela hora Infelizmente E ele ainda tinha Tanto caminho Para andar na Sua frente Eu ainda tinha Tanto caminho Para andar na Sua frente Pedirá amor E dar o inteiro Eu Tenho O momento De magia Que na quadra Cordeira Seja O mar Que Maria O arma Do Vá Escomprenha A sierra se foi embora Numa manhã de se percebida E a família chor agora Foi uma paixão entre os de cidades Mas quando se chega a hora É quebrança nossa vida A vida cheia de entornos E a família que tinha pensado É quebrança nossa vida É quebrança nossa vida Como eu, mas hoje talvez faz dos olhos que eu perdi, filho bem. A vida triste e cansada. Para um e outro é diferente, é cruz quando é pesada, não se segue bem de frente em frente. E quando a morte é chegada, não se pode fazer nada infelizmente. Amo fugas do meu rosto. Tanta lágrima caída. Amo fugas do meu rosto. Tanta que devia ser esquecida. O que me traz é o maior desgusto que eu já tive na minha vida. A gente vai terminar. Estava em corte, descei no caminho Mas antes de finalizar Para a família, amor e carinho E nós todos vamos rezar Pela alma do pesquinho A vida tem seus motivos Não sei se já perceberam Já está tudo nos arquivos Desde que as gentes nasceram Seja pela saúde dos vivos E por nada dos canueiras Oh Virgem Nossa Senhora São também imaculadas Aquilo que eu vou dizer agora De mente com xilha e pesada Porque quando se chega a hora Não se põe para ser mais rara Obrigada Obrigada